Tem notícia interessante chegando por aqui, olha só, água oceânica ao longo da costa dos Estados Unidos aumentará cerca de 30 centímetros até 2050, é o que alertam os cientistas, é, vem comigo, mais um alerta de tantos que já vieram, notícia e informação aqui pra você. Olha só o nível do mar ao longo das costas nos Estados Unidos aumentará cerca de 30 centímetros até 2050, com aumentos maiores na costa leste e do Golfo, de acordo com um novo relatório abrangente de cientistas climáticos federais. Os oceanos já subiram cerca de 30 centímetros no século passado, à medida que as mudanças climáticas derretem geleiras e calotas polares em todo o mundo, mas o ritmo está se acelerando, é o que alertam os cientistas, e os próximos 30 anos verão a mesma quantidade de aumento do nível do mar para os 100 anteriores. Olha só o que fala aí o William Sweet, especialista em elevação do nível do mar da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, e um dos autores do novo relatório, ele diz, é como se a história estivesse se repetindo, mas avançando mais rapidamente. As pessoas que vivem em cidades costeiras já estão enfrentando mares invasores. Cada centímetro extra de água do oceano vasculha praias e paredões, agrava as inundações durante os furacões e torna mais provável que a água salgada prejudique edifícios e se infiltre em esgotos, bueiros e reservatórios de água potável. O relatório fornece as projeções do nível do mar mais concretas e certas já publicadas para os Estados Unidos. Os autores do relatório são 24 cientistas climáticos de enorme renome em todo o governo federal e também de academia. E os avanços em modelos de computador e informações do mundo real sobre o aumento dos mares tornam possível ver o futuro com mais clareza do que nunca. Switch fala, isso é único porque estamos tendo um resultado esperado, muito mais claro e confiante. Assim as pessoas podem realmente planejar e se preparar, diz ele. O aumento do nível do mar varia drasticamente para diferentes partes da costa dos Estados Unidos. O oceano não é como um balde de água que sobe uniformemente à medida que mais líquido é adicionado. As correntes oceânicas empurram mais água para algumas áreas do que para outras. O gelo em diferentes regiões derrete em taxas diferentes. Em muitas partes do mundo, o aumento no nível do mar é pior porque as terras costeiras estão afundando. O novo relatório soma todos esses fatores para fornecer estimativas regionais para diferentes partes dos Estados Unidos. Os autores prevêem cerca de um pé e meio de aumento do nível do mar para a costa do Golfo até 2050, com pontos quentes específicos do Texas ao Mississippi, onde a extração de petróleo, gás e água potável está fazendo com que a terra entre em colapso rapidamente na água do oceano. Lembrando que um pé equivale a cerca de um terço de metro. E existem pontos quentes semelhantes na região do meio atlântico, incluindo Annapolis, Maryland e também Norfolk, Virginia. No geral, a costa leste deverá experimentar um pouco mais de 30 centímetros de elevação do nível do mar nos próximos 30 anos. O aumento do nível do mar está acontecendo mais lentamente na costa oeste, incluindo grande parte do sul e do oeste do Alasca, segundo o relatório. Os autores prevêem cerca de 15 centímetros de aumento do nível do mar até 2050. O Havaí e os territórios insulares do Caribe verão um pouco mais de meio pé de aumento do nível do mar. Meio pé equivalente a 15 centímetros. Abre aspas, isso está se desenrolando diante dos nossos olhos, esteja você em Miami, Charleston, Norfolk ou Annapolis, diz Sweet. Ele fala que as cidades que ainda não estão inundadas devem tomar conhecimento agora. Ele fala que é melhor planejar antes que os problemas venham à tona, mas isso não quer dizer que não podemos projetar uma saída para isso. Encontraremos maneiras de viver com a água, diz ele. A aceleração do aumento no nível do mar pode exigir que os humanos mudem onde e como construímos casas, escritórios, estradas e qualquer outra coisa que seja melhor é seco do que molhado. Neste momento, o desenvolvimento em áreas propensas a inundações está aumentando, apesar das mudanças climáticas. A R. Ciders, pesquisador de mudança climática da Universidade de Delaware, que não esteve envolvida no novo relatório, disse, estamos caminhando para o risco de inundação. Estamos construindo mais rápido em áreas propensas à elevação do nível do mar e inundações. E o aumento do nível do mar também tem implicações além dos locais de costa. Ele fala, a elevação do nível do mar é importante para todos os moradores dos Estados Unidos, quer você more na costa ou não, porque grande parte da nossa economia está baseada nessas áreas. E claro, qualquer local do mundo que seja morador de costa ou não. E depois de 2050, o relatório deixa claro que os humanos têm uma escolha, reduzir as emissões de gases de efeito estufa e controlar o aumento do nível do mar, ou continuar queimando combustíveis fósseis e enfrentar oceanos que estão 2, 3 ou até 10 pés mais altos do que hoje. 10 pés, lembrando que valem a cerca de 3 metros. Que loucura, né? Informação aqui pra você, tá aí, né? Que loucura! Enquanto os cientistas avisam já há muito tempo, muitas pessoas não acreditam, né? Só o tempo dirá realmente o que vai acontecer, né? Que loucura! Segundo os cientistas, então o aumento do nível do mar está muito mais rápido do que era anos e anos atrás. Informação aqui pra você na nossa programação. Chegou até aqui? Então gostou, né? Deixa o like, se inscreva, aciona o sininho, clica em todas as notificações que tem vídeo todo dia pra você com alguma informação relevante, interessante. Água oceânica ao longo da costa dos Estados Unidos aumentará cerca de 30 centímetros até 2050, alertam os cientistas. dias. Acesse nosso site também, é o www.divuliconosco.com.br e no Google Divulgação by Ariel.